E o PC Siqueira, ícone da resistência que não resiste a nada, resolveu deletar o seu Twitter. O motivo, ele não aguentou debater de maneira inteligente com quem vota em Jair Bolsonaro, com quem é da direita. Vamos ver o que ele disse aí. Eu tô falando sobre ignorância, sacou? A pessoa que escolhe ser burra e tal. Virou um manto de bote de eleitor do Bolsonaro, mas para assim, eu falo, tá bom né, chegando né gente. O ícone da esquerda também disse que agora vai começar a falar sobre o exílio político de Jean Wyllys e também a prisão política de Lula. Mas não no Twitter, por causa que lá ele foi refutado. Falar sobre o exílio político do Jean Wyllys, sobre a prisão política do Lula e mano, não vai acabar não. Ué, ele fala que não vai acabar, mas já até deletou a conta né, estranho. PC Siqueira também resolveu deixar o Twitter para pessoas que sabem argumentar e debater. Como ele mesmo disse, pessoal da direita, MBL, enfim, pessoas que gostam de argumentar e não de ficar de baixaria igual a esquerda. É isso, eu deixo o Twitter para os perfis fakes fãs do Bolsonaro, para a galera do anarcocapitalismo, para o NBL, para os caras, pode pegar tudo e enfiar no cu. É pessoal, esse é o nível de educação e da resistência que não resiste a nada. Eu já sabia que essa resistência não ia aguentar coisa nenhuma. Jean Wyllys fugindo, PC Siqueira fugindo do debate, deletando conta no Twitter e daí por diante. Essa é a resistência, não me surpreendeu. E você, ficou surpreso com isso? Com a resistência que não resiste a nada? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui. Então inscreve aí. E aí